Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo de Dream League Soccer 2025 e nesse vídeo eu vou ensinar pra você a maneira mais fácil de acumular DPs os famosos Dream Pontos do DLS 25 pra você fazer aquela caminhada sinistra e começar a desbloquear os famosos jogadores legendes e lembrando cara que no momento no lançamento do DLS a FTG colocou 4 desses jogadores tudo indica que eles serão de momento se você não pegar durante os 90 dias que é o reloginho correndo ali você não vai conseguir pegar mais esses jogadores legendes e provavelmente após os 90 dias a FTG vai colocar mais 4 outros novos jogadores legendes então muita calma, mas ao mesmo tempo joga o DLS pra você não perder esses caras antes dos 90 dias e bom, os 4 que temos, o pior de todos disparado é o Suker, o croata e centroavante da Copa de 98 tem alguns quesitos bons obviamente, mas 83 apenas ele provavelmente vai ser o primeiro jogador especial e se liga cara, temos ainda um segundo atacante, o holandês Berkamp jogava muita bola, eu cheguei a assistir jogo dele e o cara enfrentou inclusive o Brasil na Copa de 98 ele tem ali um controle de 92, é bom pelo overall 85, altura 1,83 temos um jogador ali mais recuado, o volante, o Emmanuel Petit que jogava pela seleção francesa, inclusive a campeã daquela Copa em cima do Brasil 3x0, ele tem um overall bom no vigor né 90 ali em vigor, é um cara que cansa pouco é aquele cachorro brabo aquele cara feito literalmente pra defender ali e ajudar a defesa mas o melhor jogador, na minha opinião disparado deles é o Gabriel Batistuta o centroavante argentino jogava muita bola e eu jogava com ele até no Indeleven do Playstation 1 ele era apelão demais e aqui a FTG deu muita moral pra ele deixando uma velocidade de 84 uma vez que ele não era tão rápido o cara era muito forte fisicamente tinha o melhor chute, o chute mais forte ali dos últimos tempos ao lado do Roberto Carlos e eles trouxeram isso né, tá com 92 de chute pra mim, o melhor jogador Legends dos 4 já apostados aí pela FTG mas enfim, quem ainda não olhou cara ó, você tem que fazer esse caminho você vai ter que ir acumulando, ganhando esses prêmios e obviamente ganhando os DPs os pontos de Dream ou Dream Points como muita gente aí na gringa já chama e caras ó o primeiro mano você vai ter que ganhar muito DP pra chegar nele ele tá valendo 50 é o mais barato de todos mas aí saca só você vai caminhando aqui pega o segundo por 80 fora os que você já gastou no caminho né aí chega aqui nesse agente lendário você vai dar uma moral né você vai ganhar um agente lendário porém cara aqui pra frente é tudo mais de 100 mil DPs 100 mil nele 110 no treinador mais 120 pra ganhar as mil moedas e aqui você ganha o terceiro Legends segue, segue vai andando vai acumulando até chegar nos 200 mil que é o valor do último jogador Legends aí atualmente é o seguinte olha a maneira que você ganha os DPs de forma sem comprar nada sem gastar nada só jogando mesmo mostrando aqui pra vocês uma derrota quando você perde jogando no Dream League Live o modo online do DLS 2025 saca só cara uma derrota na prorrogação você vai ganhar só de jogar você nunca vai ficar zerado só de jogar uma partida você ganha 15 DPs aí olha só quantos gols você faz você ganha mais 10 por cada gol no caso aqui eu fiz 3 gols ganhei 30 DPs aí vai somando cara bônus de partida não interfere se você jogar em casa ou jogar fora você não ganha DPs só as moedas mesmo o que você vai ganhar ali além é quando você vence no total aqui ó com uma derrota simples fazendo 3 gols a gente ganhou 45 se eu tivesse perdido por 1x0 eu só ganharia 15 que é o bônus de jogar a partida apenas 15 olha só a diferença rapaziada de 15 para 75 no caso de uma vitória você vai ganhar o mesmo valor jogando Dream League Live ou modo carreira offline a diferença que o modo carreira offline obviamente é mais fácil no Dream League Live você pode pegar aí as primeiras divisões fáceis mas de acordo quando você for subindo os adversários serão mais fortes e se você for rebaixado você deixa de ganhar você vai perdendo cara vai ganhando mixaria de DPs então se liga uma derrota 15 DPs uma vitória 75 você tem que priorizar vencer cara e no modo carreira lá nas primeiras divisões você vai ter esse benefício dessa facilidade até na divisão lendária se você já tiver um time maneiro agora ó segue para ambos um é a quantidade de gols que você fizer cada gol que você marcar você ganha 10 DPs aqui uma vitória de 1x0 você ganha mais 10 e se não tomar gol você também ganha a cada partida que você não toma gol você ganha 15 DPs então já deu para somar aqui ó que uma vitória simples já vale muita coisa ganhando 100 DPs por uma vitória simples não tomando gol se você vencer por 2x1 você já deixa de ganhar os 15 DPs de não sofrer gols então pelo que eu mostrei você já entendeu que é muito difícil de acumular DPs mesmo com isso você tem que jogar de preferência o modo carreira offline para conseguir goleadas não tomando gol e acumulando quanto antes mais e mais DPs mas existe outro meio e ele não está no passe de temporada como vocês podem ver você pode comprar o passe de temporada ou usar o grátis você não ganha DPs a única maneira que você pode acelerar tudo isso está aqui o grande segredo é no reforço de DPs se você comprar aqui ó o mais barato de todos esse comum de 50% olha só você vai ganhar 50% a mais de DPs se você jogar normalmente e ganhar 100 por 1x0 você vai ganhar 150 porque você ganha esse bônus aqui ó de mais 50% dos DPs que você ganhar por partida então nesse caso você pode ganhar em mais 3 partidas que ele tem um certo limite ó 50% a mais de DPs durante 3 partidas aí cara se você for comprar e investir numa parada dessa você tem que golear golear muito se eu comprar aqui esse reforço na verdade eu nem vou comprar né eu já ganhei ele de presente se eu pegar ele agora de 100 eu vou ganhar 175 porque eu terei 75% a mais em cima dos DPs que eu ganhar normalmente uma partida de 1x0 ganharei 175 e como vocês podem ver durante apenas 5 partidas e olha só que doideira FTG acha que a gente é burro se você tiver muito diamante você pode gastar 100 diamantes e vai vir um aleatório você pode dar o azar de vir um comum ou pode dar a sorte de vir um lendário onde você vai ganhar 150 exemplo se você ganhou 100 DPs por uma vitória de 1x0 com esse lendário aqui vai subir para 250 cara tu vai ganhar 250 DPs por uma vitória simples de 1x0 e durante 8 partidas mas mesmo tendo muito diamante você vai ter que jogar as partidas porque se você não jogar as partidas elas não vão somar nessa porcentagem então cara isso aqui eu achei um negócio maneiro porque não dá para ninguém trapacear para o riquinho chegar lá e começar a gastar achando que ele vai ganhar o lendário não mano o Legends ele só ganha vencendo os jogos e isso aqui é apenas para acelerar o processo só clicar cara chance de reforço 60% comum 30% raro e apenas 10% ou seja em média você vai ter que comprar mil diamantes para vir um lendário normalmente 60% de chance de vinho comum 30% de chance de vinho raro e apenas 10% de chance de vinho lendário você gastando 100 diamantes vamos ficando por aqui qualquer dúvida comenta aí que eu posso fazer um outro vídeo explicando mais mas acredito que deu para vocês entenderem tamo junto é nóis e até a próxima e ma Ah!